O garoto Neumar tá se esforçando, tá jogando o máximo que pode no time do Amazonas Mas nos últimos episódios a gente se esbarrou em alguns problemas técnicos Seja do nosso próprio treinador escalando mal o time, seja dos jogadores também não ajudando tanto E o garoto hoje vai tentar dar sequência Ao mesmo tempo que sabemos disso, sabemos que hoje, daqui a dois jogos, a janela vai abrir E ele não esconde de ninguém, aliás, avisou alguns episódios que o sonho é jogar no Flamengo O time do coração dele, o agente pode tentar o negócio Mas pra ser sincero, eu acho muito difícil disso acontecer Por termos um overall de 76, provavelmente a gente vai tomar um pé na bunda do Flamengo Artilharia do campeonato, o garoto tá lá em 14 gols marcados O Renato Augusto do Fluminense na liderança com 7 Já nas assistências, subimos aí já a quinta posição, 3 passes pra gol A 2 do Payet do Vasco, o líder Se bora pra mais um episódio do garoto Nel, o craque Nel Tá curtindo a série voadora no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram Estão ligados que esse é o Google's Patch, o melhor patch já criado da história pra PES 2021 Com simplesmente tudo sendo sempre atualizado semana após semana E você adquirindo essa versão que eu tô jogando agora, tem acesso a ela a 4.4 Você terá acesso até a 5.0 de atualizações gratuitas Depois o patch também obviamente é seu pro resto da vida Então dá uma ligada nos links da descrição Caso você não tenha PC, o patch só funciona em PC Mas temos as versões de option file Seja pra PES 2020, PES 2021, pra Playstation 4 e Playstation 5 Se é bloqueado ou desbloqueado, funciona em qualquer um, meu parça Tá tem bola chegando o garoto Nelmar Enfiado ali, o tapa na moral O Amazonas vem chegando, tabelinha Dominou, bateu e pegou o goleiro do Goiás Primeiro lance, vire membro agora mesmo E tenha acesso antecipado aos novos vídeos do canal Inclusive dessa série É agora hein mano, 40 minutos Aparece ali de boa, vamos pra tabela Rola essa Nossa senhora, olha o passe que o maluco manda Garoto Nel vem pra dentro Protegeu, tá olhando Vamos meter ela na área Mandou na baguncinha uma tentativa de bicicleta Goiás mandou uma bola no travessão A gente estava ali na barreira A bola sobrou pra eles de novo E é o segundo tempo Quase, quase 1x0 Mais um lance do Goiás O lançamento e o chute Pegamos E eu acho que ela ainda tocou de leve na trave É escanteio pro Juninho ali Garoto Nel na marcação também na grande área Mas sinceramente, véi Vamos partir pro contra-ataque, né Esperar aqui mais na frente Segue 0x0 Tem passagem ali Tem o lançamento Tô sozinho Ah, rola mano do céu Olha o que eu tô falando, véi Esses caras estão de compro contra o garoto Não tão tocando Vem cruzamento ali Passou por todo mundo Garoto Nel tenta bloquear Mas não adianta Que chance O time perdeu Tava sozinho, mano Tem jogada Vão chegando ali O pai tá passando É pra tu Moleque Queria um gol Fuscas, né Krakenel Krakenel dominando essa Já tocando ali Vamos acompanhar O pai passou Pediu na canhão Gol do Amazonas de Krakenel O moleque da 11 O garotinho da número 11 Mostra que mesmo tendo sonho de jogar no Flamengo Ele honra o Amazonas É o time que o revelou Krakenel não perdoa É o gol da vitória Mais uma na Série A Beira Rio Maneirão Vamos pra cima do Inter É mais uma Última rodada Do Do fechamento Aliás Da abertura da janela, né Após esse jogo A janela vai tá aberta Vamos ver o que será Do futuro do nosso Camisa 11 E é isso, ó Saída errada ali Do nosso time Deu bola na rede O Inter vai meter 1x0 Se liga Chute forte no cantinho Parece que vai ter um passeio Aparentemente vai Mais um lance ali pro Inter Aí no domínio Cruzamento E bola na rede Vai terminando o primeiro tempo Vamos que vamos Garoto Jô Tabela O Krakenel de novo Invadiu a área Vai pra linha de fundo Olhou pra trás Deu um tapa Aí Perdeu o gol É uma falta perigosa Krakenel na batida Vem chumbo grosso Em cima da zaga Bola sobrou de novo Krakenel Domina pra bater Ah, foi pau também Caraca, mano Aí é difícil A gente arma um chute E não consegue chutar Porque o cara travou ali Mas não foi a bola Foi as pernas do Krakenel Ele busca Mas não desiste Sobra com o Amazonas Não sobra não Vai disparando Boa bola Vamos lá Meu Camisa 11 Corre ela pra área Vamos lá Vamos lá Marcação Aperta ele Rola E sai o gol É do Amazonas Com assistência de Krakenel Gol do Ceará Boa arrancada ali O Inter achou que eu ia cortar A defesa deles Mas acabei não cortando Optei por correr Correr no máximo E tocar na hora certa Podemos ter a chance Da virada Se liga nessa inversão Sensacional pro Krakenel Krakenel Invadiu a área Deu o corte seco Trouxe ela Olhou pro meio Rola ela de fora da área Vem um chute em cima Da defesa do Inter Bicaram pra frente A gente tá na pressão Vamos buscar esse empate Krakenel Dominando Ameaçando de marcação Tá vindo Ele olha na área Ele capricha E é escanteio Vamos lá, molecão Capricha nessa bola Ela vem Vem Rasante Ah, tirou de bicicleta Aí, time Mas, mano Que isso Maluco tirou de bicicleta Time tá no ataque, hein Ajudamos ali A recuperar essa posse de bola Krakenel Já estourou o tempo de acréscimo É agora Puxa pra canhota Puxou Caprichou Fechadinha O René tira Ah, mano O cara não vai na bola, véi Bola ali pro nosso parceiro Deixou o Inter tomar Fim de papo 2x1 pra eles Estacionamos aí na oitava posição O Inter pulou pra terceiro Flamengo tá brigando pelo título Fluminense também Se a gente receber então essa oferta Que o nosso agente tá tentando Talvez a gente continue a melhorar, né E dessa vez evoluir Porque a gente estagnou no 76 de over Que não sai nem a pau E já abriu a janela com oferta Não sei se é de renovação Ou de outro time Olhando na lista Renovação Ó, se liga, hein Uma proposta até 2029 Com 2 milhões e meio anuais E tá aí, senhoras e senhores Como eu disse no último episódio O nosso agente tava negociando com o Flamengo Tem lista de oferta e sim Sim, senhores É um contrato de 2 anos a menos Que é renovação com o Amazonas Porém é mais que o dobro Que o Flamengo tá oferecendo Tô ligado que se a gente assinar com eles Provavelmente a gente será banco desse time Vai ser difícil a gente ganhar a vaga Atualmente 79 E o Luiz Araújo na ponta direita E lá no banco tem o garoto Peterson também Que tá competindo pau a pau com o moleque Cara, é um time forte Tem mais um ponta direita aí O Matheus Gonçalves 75 voltou lá, né Eu acho que ele tava emprestado Não sei, hein, mano Não sei, rapaziada Será que a gente... Mano, será que vale a pena? É o sonho dele Mas se a gente chegar lá só pra ser banco A gente pode lutar, né Pode tentar ganhar essa vaga aí de qualquer jeito Vamos ver o que ele vai decidir E a Arena da Amazônia Bora que bora Será a despedida do moleque Os detalhes ainda estão sendo negociados, né Caso realmente o nosso agente conquiste essa chance Do garoto jogar no Flamengo Vamos ver também o que ele vai decidir, né O amor ali ou a razão? A razão seguindo o Amazonas Tentar fazer história em mais uma temporada nesse time Se bem que, obviamente, a gente já tem vaga na Copa do Brasil Por ter vencido Temos vaga na Liberta E aqui no Brasileiro a gente tá longe de buscar o título Não sei, né Ultimamente a gente tá brigando bastante Mas não tá sobrando bola O time não tá ajudando Tá tenso O que será que ele vai resolver? Mais uma Krakenel Boa bola Passou ali, irmão Pode cravar Ou pode rolar Mandou ele batir de primeira A gente tem agora habilidade de precisão à distância Então podemos arriscar alguns chutes a mais de longe Bola invertida pro Krakenel Vai, meu moleque Carregou Olhou Cruzamento O cruzamento dele é bom Lançamento Tem bola O pai vem fechando Ganharam ainda Só caprichar Tô sozinho Livre 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 Vai de volei Meu garoto Termina aí o primeiro tempo Zero a zero Bateou ela na beirada Vamos encostar aqui, ó Sozinho Escanteio Temos a bola do jogo, hein, rapaziada Último lance Krakenel na batida Vamos mandar ela forte Rasante Aquela pancada Na boa Cruzamento perfeito E a cabeçada foi pra fora Olha, já tem rumores aí da saída do Krakenel pro Valência Olha só Time europeu querendo tirar o moleque aí do Amazonas Só vamos, rapaziada Naquele pique, hein Vila Belmiro, não Estádio Nabi Abixedi É mando de campo do Red Bull Bragantino Pode ser a última aparição do Krakenel no Amazonas A gente vai ter que decidir o futuro rapidinho, hein Os negócios estão avançados lá na negociação dele com o Flamengo E está pintando também o Valência na disputa Será que ele segue no Brasil? Ou vai para o futebol europeu? Krakenel Moleque domina Toca lá na frente Excelente bola Vai fazer o gol É só caprichar, meu garoto Ele não caprichou Voltou ainda para o Amazonas Cavadinha a tentativa ali Forçada E ganhamos canteio Só vem Krakenel Vai, meu garoto Tocou para o Jô Para fazer Jô Assistência do garoto Gol do Jô Amazonas 1x0 O time pode dar velocidade agora nessa tabela Krakenel e Jô Bola para o Kraken Vamos lá, moleque Vem para dentro Ui Deixou na saudade Vai pintar um lá Na hora de cruzar Cara, eu não tenho velocidade ainda A gente tem que saber isso Escapou Sobrou Para fazer Estou sozinho Rolou Krakenel Bate para o gol goleiro Pega Bola veio muito em cima do corpo A gente teve que dominar antes do chute Vamos lá, vamos lá É agora É agora Só a cara Ele não tocou para mim O cara não tocou Isso que me mata Amazonas Garoto O Neomete um calcanhar Vem seguindo no lance Já vem passando Dominou Olhou Esperou O cara me atrapalhou O passe, velho Ah, meu Deus do céu Olha a força que a gente teve que fazer Para não deixar essa bola sobrar para eles Vamos lá Encosta Ah, o passe errado de novo, velho É, mano Chega a ser ridículo Chega a ser ridículo Bora, time Bora, Amazonas Vamos Ele cruzou Para quem? Opa Pegou Pegou Não saiu Não, hein Não saiu O cara tirou em cima Dali O gol do Krakenel Mas no rebote O Jô Bota na rede 2x0 Amazonas E acaba o jogo Fim de papo Amazonas 2 Bragantino 0 E o time está aí na oitava posição, velho E agora mais do que nunca A gente tem que definir o nosso futuro Treinamentos aí do Krakenel Estão dessa forma A galera que pergunta Sobre as nossas chuteiras Eu estou pensando em fazer uma atualização aqui Botar o uniforme Aliás, o uniforme não, né? O novo penteado no Krakenel E consequentemente mudar a chuteira PES 2021 não permite fazer isso Com jogador criado mesmo Se você editar lá no menu editar Mas aí a gente vai ver um esquema Se muda ou não Porque eu estou achando maneiro O penteado dele mais parecido com o meu E a chuteira preta ali Para não ser aquele Maria vai com as outras Que toda hora está com uma chuteira colorida Estou pensando em treinar uma outra parada, velho Mas a gente vai ter que decidir isso No próximo vídeo Inclusive vamos ter que decidir, velho Vai pintar a oferta aí do Valência Como vocês viram nos rumores Sempre que aparece e tem essa oferta Aí a gente vai ter que definir Ficar no Amazonas Ir para o Flamengo Ou ir para o Valência Eu já vou adiantando Que a gente não vai ficar no Amazonas Porque o time não está lutando pelo título A gente conseguiu já levar os caras Para uma Libertadores Talvez, né, cara? Ali nesse brasileiro Agora vai ficar meio sem sentido A gente jogar sem ter mais chances Já tendo vaga para a Liberta Não tendo chance para o título Podemos escolher o time do coração dele O Flamengo Ou então ir para o futebol europeu Só que para o futebol europeu Tem a circunstância também Que a gente nem sequer disputou uma Libertadores Acho cedo O overall dele ainda está baixo Mesmo indo para o Flamengo Eu também acho que vai ficar ruim A gente vai ficar no banco Por alguns jogos Mas vamos ver o que a gente decide Aliás, vocês decidem Os membros que estão assistindo Esse vídeo antecipado Já me mandem mensagem lá no Instagram Todo mundo que está assistindo Comenta aqui embaixo também Vamos ver o futuro do garoto Esse aí é o Google's Patch O melhor do mercado Adquira ele agora É o patch mais imersivo Que existe para PC Tem tudo atualizado E todo dia os caras estão atualizando E também tem o Option File Que é a atualização para Playstation 4 E Playstation 5 Tem a opção do PES 2020 E do PES 2021 Tem até o PES 2013 E dá uma ligada em vídeos anteriores Que eu já fiz Tem para PC também Tamo junto rapaziada E até a próxima E má Ah!